Brasil está entre os países que mais investem em educação. A informação faz parte do relatório da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E o governo federal cria fórum para acompanhar a evolução do piso salarial dos professores. Veja também, cerca de mil rádios brasileiros da faixa AM podem passar a ser FM já no ano que vem. E mais, o governo investiga a relação entre a microcefalia e o zika vírus, também transmitido pelo mosquito da dengue. Novo balanço mostra que o Brasil tem 739 suspeitas da doença. Casos de dengue no país também aumentaram e o governo reforça combate ao mosquito. E ainda nesta edição. Programa de investimento em logística prevê que até 2018, mais de 60 bilhões de reais sejam investidos em estradas, aeroportos, portos e ferrovias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Relatório internacional elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta avanços na educação brasileira. O documento indica que o Brasil foi um dos três países que mais aumentaram os investimentos em educação. Outro destaque da pesquisa é o aumento da escolarização aqui no Brasil. O levantamento analisou os dados de 46 países nos últimos anos. Segundo o estudo, o Brasil se destaca como uma das nações que mais tem aumentado os investimentos em educação. O gasto público total com o setor chegou a 17,2% em 2012, contra cerca de 13% em 2005, o que coloca o país em terceiro lugar nesse ranking. Na educação básica, o Brasil investiu em 2012 4,7% do PIB, o produto interno bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos no país no ano. O índice é maior do que a média dos países pesquisados e quase o dobro do registrado pelo Brasil em 2000, que foi de 2,4%. Segundo uma das coordenadoras da pesquisa, o Brasil fez bons progressos no acesso à educação, especialmente entre jovens de baixa renda. Outro destaque da pesquisa é o aumento da escolarização no Brasil, que vem crescendo entre diferentes gerações. Segundo o estudo, menos de 30% das pessoas que têm entre 55 e 64 anos terminaram o ensino médio. Já entre aqueles com idades entre 25 e 34 anos, 61% concluíram essa etapa. É principalmente aqui nas salas de aula que é possível perceber alguns dos avanços registrados na educação brasileira ao longo dos últimos anos. Com o aumento no volume de investimentos públicos em educação, o nível dos recursos educacionais também melhorou muito. Esse indicador, segundo a pesquisa, avalia a qualidade e a quantidade de ferramentas à disposição dos professores para uma boa aula, como o material didático, material de biblioteca, os livros, claro, e também os recursos audiovisuais e tecnológicos, como os computadores. Esse indicador, segundo a pesquisa, cresceu no Brasil quase o dobro do que foi registrado na média dos outros países pesquisados. É importante dizer que no Brasil hoje existem 22 computadores por aluno, o que é muito acima da média do OCDE, que é apenas de 5 computadores por aluno, mas que na verdade representa um grande avanço desde 2003, onde existiam 34 computadores por aluno. Aqui nessa escola, a aula de informática é uma das preferidas e, segundo a professora, esses recursos fazem a diferença na formação dos alunos. A informática está inserida hoje no dia a dia nosso, no nosso cotidiano, então acho que é muito importante eles, principalmente de escola-classe, já começarem nesse projeto, que é um projeto lúdico, que a gente trabalha matemática, geografia, português, todas as matérias junto com as professoras em sala de aula. Além de repassar dinheiro aos estados e municípios, o governo federal tem outras ações para desenvolver a educação básica. Iniciativas como o Programa Nacional Biblioteca na Escola, que fornece livros para todas as bibliotecas inscritas no Censo Escolar, o Programa Mais Educação, que apoia atividades em tempo integral, e o Programa Nacional do Livro Didático, que fornece às escolas públicas coleções de material didático todos os anos. Em 2014, por exemplo, foram cerca de 150 milhões de livros distribuídos. Aqui, o material de 2016 já começou a chegar. As editoras, no meio do ano, elas se dirigem até a escola, apresentam os livros que serão utilizados no ano seguinte, os professores se reúnem, discutem quais são os melhores livros para aquela série, e aí há um consenso. A partir da escolha, nós enviamos para a Regional de Ensino os livros que serão adotados, e antes do final do ano, esses livros já começam a chegar. O Ítalo, de 9 anos, sabe, educação é coisa séria. É bom que a gente aprende, lê livros, histórias, aí a gente vai desenvolvendo mais. É para ser alguém no futuro, né? E falando sobre educação, hoje foi criado um fórum para acompanhar o piso salarial dos professores da educação básica em todo o país. Esse fórum faz parte do Plano Nacional de Educação e reúne representantes do Ministério da Educação, de governos estaduais e municipais, e também dos profissionais da educação básica pública. A ideia do fórum é monitorar o valor do piso salarial dos profissionais e promover o diálogo entre dirigentes e trabalhadores. Para o secretário de articulação com sistemas de ensino do Ministério da Educação, Binho Marques, o fórum vai valorizar o magistério. Um padrão de qualidade básica em todo o país depende necessariamente de uma valorização para todo o magistério da mesma forma no país, de tal maneira que haja uma colaboração de todos para o cumprimento dessa meta. Queremos muito que a evolução desse trabalho permita transformar esse fórum do piso numa mesa de negociação, que possa fazer uma melhor interação entre gestores, secretários municipais, estaduais e os sindicatos, no sentido de se ter carreiras com melhor qualidade, que incentive a qualidade da educação no nosso país. Para o ministro Aloysio Mercadante, o fórum será capaz de discutir e apresentar com clareza uma solução para os impasses com relação à carreira e ao piso salarial dos professores. Segundo o ministro, o piso salarial, que teve um aumento significativo em 2011, precisa crescer, mas de maneira compatível com a receita dos estados e municípios. De 2011 para cá, nós tivemos um aumento real do piso nacional dos professores de 45% acima da inflação, mais que o próprio salário mínimo. Eu não vejo outro caminho que não seja melhorar a receita do Estado, principalmente criar uma fonte de receita que seja rápida, que seja votada agora, como a CPMF, que serve para prefeitos, governadores e o governo federal, que cobra da pessoa física e jurídica, que cobra da economia formal e informal, enfim, cobra das empresas e do cidadão e é uma contribuição relativamente pequena para políticas que são fundamentais, como educação e saúde. O ministro Aloysio Mercadante também anunciou a criação de um programa de pós-graduação dos países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Segundo o ministro, os alunos terão experiências presenciais e também a possibilidade de estágios. Serão vagas de doutorado e de mestrado. O edital deve ser publicado no início de dezembro e a seleção será realizada em março do ano que vem. Serão 10 bolsas por ano para cada uma das seis áreas disponíveis. A partir de 1º de dezembro estará disponível para os empregadores a folha de pagamento dos empregados domésticos do mês de novembro. O documento de arrecadação do E-Social deve ser pago até o dia 7. Já a parcela do adiantamento do 13º salário deve ser paga até o dia 30 deste mês. Sobre esta parcela, incide o FGTS que virá no boleto de novembro. O E-Social, disponível desde outubro, permite o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS para os empregadores domésticos. O endereço na internet é www.asocial.gov.br. Cerca de 1.400 rádios AM em todo o país já podem fazer a migração para a faixa FM. A portaria que estabelece os critérios para essa mudança foi assinada hoje. Das quase 1.800 emissoras AM em operação hoje no Brasil, 1.400 já pediram ao Ministério das Comunicações a migração para a faixa FM. Desse número, cerca de mil poderão fazer essa mudança já no ano que vem. A expectativa das emissoras AM que pediram para se transformar em FM é alcançar o número maior de ouvintes. Isso porque a faixa AM apresenta uma série de dificuldades para a transmissão. Quem pode explicar isso melhor para a gente é o diretor dessa rádio AM aqui de Brasília, o José Maria. José, explica para a gente como é que é isso. É uma questão de sobrevivência. A tecnologia passou, hoje a tendência é toda FM. Hoje na AM a qualidade de áudio não é boa diante de interferências como iluminação, sinais de trânsito. O valor que as emissoras vão ter de pagar para migrar da faixa AM para FM será determinado de acordo com alguns critérios. Leva em consideração alguns indicadores econômicos como o PIB, a média nacional do PIB, índice de desenvolvimento humano municipal, índice de desenvolvimento humano municipal renda e o índice potencial de consumo. São quatro indicadores econômicos que, além deles, nós também levamos em consideração o alcance, a classe de potência das rádios e a população do município onde está inserido. Então, uma tabela extremamente completa que estará disponibilizada no site do Ministério das Comunicações para que as rádios possam saber qual é aquele valor. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia, afirmou que essa migração faz parte de um processo de inovação tecnológica no Brasil. A incorporação de novas tecnologias e os novos padrões de produção e distribuição de conteúdo precisam ser valorizados e estimulados. Devem, contudo, estar acompanhados de garantias de adequado atendimento à nossa população e do fortalecimento da concorrência no setor de radiodifusão. Quase 400 emissoras não vão poder mudar imediatamente para a faixa FM. Elas vão ter que esperar a liberação do espaço pelas emissoras de TV, que vão passar do sinal analógico para o digital. O primeiro passo para a implantação concreta do sistema de TV digital no Brasil vai ter início no dia 29 de novembro, domingo próximo, no município de Rio Verde, em Goiás. Essa migração ocorrerá em etapas sucessivas, até 2018. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou hoje de uma audiência pública no Congresso Nacional para discutir a prorrogação do mecanismo que flexibiliza a utilização de recursos públicos pelo governo federal. É a chamada DRU. Nós vamos saber os detalhes agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, uma boa noite para você. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. A desvinculação de receitas da União é um mecanismo que permite ao governo utilizar livremente 20% da arrecadação de impostos e contribuições econômicas e sociais federais. Recursos que, de outra forma, estariam vinculados a áreas específicas. A DRU, como é chamada, vigora até o dia 31 de dezembro deste ano. O governo propõe estender a vigência até 2023, portanto, mais oito anos, e aumentar a desvinculação para 30%. De acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a estender essa desvinculação de receitas da União até 2023 é importante para garantir programas sociais como o Bolsa Família. Levy disse também que a recriação da CID, a Contribuição para a Intervenção de Domínio Econômico, que é um tributo sobre combustíveis que foi criado, recriado este ano, vai compensar eventuais diminuições de repasses para estados e municípios. A desvinculação é um voto de dar alguma flexibilidade para o governo executar de maneira mais eficiente as suas obrigações. E até por isso, a proposta do governo foi de uma desvinculação, uma DRU, de oito anos. Por quê? Porque assim se cria possibilidade de planejamento estratégico fiscal para um número importante de anos. Bem, neste momento, aqui no plenário da Câmara, os deputados discutem propostas que trancam a pauta da Casa, como, por exemplo, a medida provisória que autoriza a venda de imóveis da União, como, por exemplo, terrenos da Marinha, com destinação dos recursos para o Programa de Administração Patrimonial da União. Também está prevista para hoje, aqui, sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos da presidenta Dilma Rousseff a propostas aprovadas no Legislativo. Entre eles, o veto ao projeto que disciplina a aposentadoria compulsória por idade com proventos proporcionais. De acordo com o governo, este projeto é inconstitucional porque a iniciativa para projetos que tratem de pessoal deve ser do Poder Executivo. Aline. Está certo, Ricardo Carandina, ao vivo, aí, direto do Congresso Nacional. Obrigada, Carandina. Segunda etapa do Programa de Investimento em Logística deve facilitar a participação de empresas estrangeiras em obras de infraestrutura. Até 2018, estão previstos investimentos de mais de R$ 60 bilhões em estradas, aeroportos, portos e também em ferrovias. O número de automóveis, caminhões, ônibus e utilitários que trafegam pelas estradas do país só faz aumentar. Entre 2001 e 2014, a frota de veículos emplacados cresceu 185%. Também tem mais gente viajando de avião. O número de passageiros em voos domésticos cresceu 154%. No mesmo período, a safra agrícola cresceu 130% e a movimentação nos portos praticamente dobrou. Foi de R$ 484 milhões para R$ 969 milhões de toneladas. Tudo isso exige aumentar os investimentos na malha de transportes. Uma das principais apostas do governo é a segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, Piu. Os investimentos previstos somam quase R$ 200 bilhões em concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. R$ 69 bilhões até 2018 e mais R$ 129 bilhões a partir de 2019. Também há um esforço de atrair mais investidores estrangeiros. Estamos adaptando o processo de licitação para que firmas estrangeiras possam participar, não só como investidores, mas também como construtores. Estamos revisando as necessidades de instalação no Brasil pré-edital, revisando a necessidade de aporte de capital pré-edital e também ajustando os prazos entre o anúncio do edital e o iniciativo leilão para que tenha mais prazo para que os investidores internacionais possam ter mais tempo para analisar esses projetos. Em 16 anos, entre 1995 e 2010, foram concedidos 4.621 quilômetros de rodovias. Entre 2011 e 2018, a previsão do Piu é conceder 12.418 quilômetros, mais que o dobro e na metade do tempo. Já quando o tema é ferrovia, a meta é construir mais 7.537 quilômetros nos próximos anos. Na lista de aeroportos, seis já foram concedidos entre 2011 e 2013. O Piu prevê ainda conceder mais quatro terminais em 2016, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Já no setor de portos, em três anos, entre 2012 e 2015, foram seis arrendamentos de terminais públicos e 48 autorizações para construção e operação de terminais de uso privado. O Piu pretende autorizar mais 50 arrendamentos. O ministro Nelson Barbosa defendeu que o crescimento do país depende da retomada do investimento, com destaque para os projetos de concessão no setor de infraestrutura de transportes. É uma fase em que nós temos que ajustar a nossa política econômica, as mudanças na economia brasileira e no próprio mundo, mas é uma fase também de construção, de construção das bases de um novo ciclo de crescimento. O IBAMA autorizou hoje o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está em construção há quatro anos e cinco meses no Rio Xingu, no estado do Pará. A licença de operação obtida pela empresa Norte Energia está relacionada ao cumprimento de 41 condições para evitar impactos ambientais. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, apontou, por exemplo, que as ações relacionadas à questão indígena foram integralmente cumpridas. 68 empresas que adotaram práticas em busca da igualdade de gênero e raça no ambiente de trabalho foram premiadas hoje com o selo Pro Equidade. Por um mercado de trabalho mais igual, a quinta edição do programa Pro Equidade de Gênero e Raça concedeu a 68 organizações públicas e privadas o selo que reconhece empresas que desenvolvem ações para eliminar o preconceito e a discriminação. Uma das iniciativas premiadas foi encampada pela Fiocruz, um dicionário com temas que tratam da violência contra as mulheres. Nós fizemos um dicionário que também, além do significado científico, tem um significado pedagógico. O que eu quero dizer? Nós queremos que todas as mulheres tenham acesso a isso e possam compreender de onde vem essa luta das mulheres por direitos humanos, por dignidade, por liberdade, por fraternidade, todas essas bandeiras que vêm desde a Revolução Francesa sendo levantadas pelas mulheres. Nós contamos essas histórias. A empresa Brasil de Comunicação também recebeu o selo Pro Equidade de Gênero e Raça. Entre as medidas adotadas pela instituição estão a criação de salas de amamentação e a ampliação das licenças maternidade e paternidade. O Pro Equidade de Gênero e Raça foi criado para difundir novas concepções de gestão de pessoas e cultura organizacional, com o objetivo de alterar as dinâmicas praticadas no ambiente do trabalho e criar novas práticas de gênero e de raça, onde o preconceito e a discriminação deixam de existir, ou pelo menos vem uma luz no fim do túnel. Esta é a quinta edição do Programa Pro Equidade de Gênero e Raça, que desde 2005 distribui selos a instituições de diversos setores. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino, leu uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff sobre o tema. As pessoas e as instituições precisam adotar novos comportamentos e novos valores. precisam agir de forma sistemática em favor de relações mais iguais, inclusive no mundo do trabalho. Avançamos muito, mas ainda há muito que ser feito em favor da promoção da igualdade no Brasil. Novo balanço sobre a microcefalia mostra que até o dia 21 de novembro, 739 casos suspeitos foram identificados no país. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O governo está investigando se existe relação entre a doença e o zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve de maneira adequada. Os 739 casos suspeitos de microcefalia foram identificados em 160 municípios de nove estados. Os casos estão concentrados no Nordeste. O Ministério da Saúde fez apenas um registro fora da região, em Goiás. Existe ainda uma morte suspeita em decorrer-se da doença no Rio Grande do Norte, que está sendo investigada. Além de Pernambuco e Goiás, também houve registros na Paraíba, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, no Piauí, em Alagoas, no Ceará e na Bahia. Em casos normais, o cérebro do recém-nascido mede 33 centímetros. Já os bebês com microcefalia nascem com um cérebro menor. Até agora, a ciência explica que essa malformação pode estar ligada a alguns fatores. Uso de substâncias químicas, contato com agentes biológicos, como bactérias e vírus, além de radiação. Investigação feita pela Fiocruz constatou a presença do genoma do zika vírus em análise de duas gestantes da Paraíba. Os exames de ultrassom confirmaram que os fetos estão com microcefalia. Segundo o ministro da Saúde, pesquisadores indicam que existe correlação entre a microcefalia e o zika vírus. Os cientistas estão prestes a dizer isso de maneira feremptória e definitiva, que o número de microcefalia, que é um verdadeiro surto que está acontecendo no Nordeste, principalmente no estado do Pernambuco, é causado pelo zika. O que eles estão dizendo é que nós podemos afirmar com segurança que é acima de 90% a probabilidade de ser verdadeiramente o zika. Há uns pesquisadores que chegam a dizer que é de 99,5% de certeza que é o zika vírus. O Ministério da Saúde confirmou os casos de zika vírus em 18 estados. A recomendação é que as mulheres grávidas façam todos os exames e que a população adote medidas para reduzir a presença do mosquito transmissor. Se a sociedade brasileira se mobilizar, ele não vai nascer, porque nós vamos matá-lo antes dele nascer. Como? Nos jarros, nas águas paradas, no lugar que ele estiver, que foi posto o ovo lá, que virou a larva, nós vamos botar o larvicida e não vamos deixá-lo nascer. E o Ministério da Saúde divulgou ainda um balanço da dengue no país, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mais de um milhão e meio de pessoas foram contaminadas este ano. Vasilhas para baixo para não acumular água. Nos pratinhos de flores é preciso colocar terra. Cuidado com o lixo dentro e fora de casa. Essas são algumas das ações contra a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que são ensinadas pelos agentes de vigilância ambiental no Varjão, Distrito Federal. Não é só a minha casa que tem que estar limpa, e sim todo o ambiente, o bairro, o Varjão tem que estar limpo. Então, de certa forma, a gente foi falando um para o outro e verificando se a casa vizinha também tinha esses resíduos que podem proliferar a dengue. Na casa da dona Beatriz, o agente de vigilância achou alguns focos do mosquito. Mas ela, que já teve dengue, junto com a filha e o ex-marido, avisou que vai redobrar os cuidados. Eu sei que é perigoso e tem risco de morte, né? A gente vê que morre muita gente por causa disso. Eu vou ter que pagar alguém para limpar para mim, porque eu não quero isso para ninguém da minha família. E também falar para os vizinhos, cada um fazer a sua parte. As vistorias feitas pelos agentes de vigilância ambiental também ajudam o governo a calcular o levantamento rápido do índice Aedes aegypti, o Lira. Ele serve para determinar o nível de perigo de cada município em relação ao mosquito. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde divulgou os números atuais do levantamento, feito entre outubro e novembro deste ano. Em todo o Brasil, foram pesquisados 1.792 municípios. Pouco mais da metade desse total está com índice satisfatório. Outras 665 cidades foram classificadas em estado de alerta e 199 estão em situação de risco. As capitais também foram pesquisadas. Dez delas estão em situação satisfatória, sete em alerta e uma em risco. No entanto, nove cidades não enviaram informações. De acordo com o Ministério da Saúde, a pesquisa Lira permite que o governo faça ações mais precisas de combate ao Aedes aegypti. Um dos efeitos do Lira é isso aí, que ele vai identificar exatamente os municípios que são mais críticos. E o mais importante, dentro do próprio município, nós podemos identificar, por exemplo, na capital os bairros que são mais críticos. E é por lá que nós vamos começar e concentrar mais os nossos esforços. Em 2015, já foi repassado 1 bilhão e 25 milhões de reais para estados e municípios investirem na área de vigilância em saúde. Não vai faltar nenhum larvicida, não vai faltar nenhum inseticida, não vai faltar nenhum kit diagnóstico. Isso é prioridade absoluta do governo da presidente Dilma. Pouco mais de duas semanas após o rompimento das barragens na cidade de Mariana, em Minas Gerais, O momento agora é de reconstrução. Vítimas da tragédia, como o Dona Sandra, que perdeu a casa e o local de trabalho, querem recomeçar e viver novas oportunidades. A coxinha da Dona Sandra era uma das mais conhecidas aqui da região de Mariana. O bar da Sandra, lá em Bento Rodrigues, que foi a região mais afetada pelo rompimento das barragens, todo mundo conhecia. Agora ela está tendo a oportunidade de recomeçar o negócio das coxinhas. Conta um pouco para a gente, Sandra, como é que surgiu essa oportunidade de recomeçar? Surgiu a partir do momento que o Toninho, aqui do hotel, falou para mim, Sandra, eu tenho uma cozinha. Aí eu fiquei com medo de ser a cozinha do restaurante, pensei assim, não vou estar incomodando. Mas quando eu descobri que era uma cozinha assim só para mim, eu falei, não, eu quero fazer sim. Aí precisava de um freezer. No primeiro dia que eu comecei a fazer as coxinhas, como eu não tinha o freezer ainda, eu servi 700 coxinhas para o hotel. O pessoal no almoço, o pessoal de Bento disse, nossa, estou matando a saudade das coxinhas. Aí que deu a ideia de uma amiga minha, na Bom Jesus, que me emprestou o freezer. Aí agora eu estou podendo colocar no freezer as pessoas aí me visitar, que conhece as coxinhas de Bento e todo mundo está levando. Está difícil para atender tanto pedido. Sandra, dá para ter já uma noção do que você perdeu lá em Bento, já conseguiu contabilizar isso? Qual foi o tamanho da sua perda? Não deu ainda, muita coisa. Minha casa era um casarão de 20 cômodos. Todos os cômodos tinham uma coisinha. A sala bíblia da minha mãe, muita coisa. Meu bar, muita coisa. Três freezer, quatro freezer. Não deu ainda, não. Você consegue, eu estou vendo que você está emocionada, mas você consegue contar para a gente como é que foi esse dia do rompimento da barragem? Assim, foi um dia normal. Fiz minhas coxinhas para o final de semana, era uma quinta-feira, eu já adiantava minhas coisas para o final de semana. E servia umas 40 refeições, que eu tinha o pessoal da empreiteira da Samarco, tinha o pessoal também da região que ia almoçar. E olhando para fora, eu avistei a menina na moto avisando. Nessa hora, eu só peguei a chave, pensei na chave do meu carro, que era o meio de eu sair correndo. Aí, eu falei com minha irmã, Terezinha, a barragem estourou, vem cá, vamos embora. Ela disse, não, Sandra, aquilo ali é poeira, é normal a gente ter essas poeiras. Falei, não, Terezinha, eu acredito. Aí, ela entrou para dentro. Aí, que eu consegui muita dificuldade, o alarme do meu carro, abri a porteira, cadeado, pus o meu carro para fora. Aí, o pessoal já estava saindo de suas casas. Veio uma senhora carregada, que ela tinha dificuldade para caminhar. Eu coloquei ela, coloquei a pessoa que estava carregando ela dentro do meu carro, coloquei mais uma pessoa e achei um rapaz que dirigia. Falei, some com o meu carro, salva essas pessoas, porque eu não ia sem minha irmã. Minha irmã tinha sumido ali para dentro. Ela subiu na caminhonete do meu irmão e eu peguei, um amigo meu estava passando, eu abri a porta do carro dele, entrei, foi o tempo de subir o morro e a lama já estava comendo tudo, pegando tudo. Aí, que chegou lá em cima, meu irmão está assim, é a nossa casa, Sandra, estava tudo boiando, acabado tudo. Foi muito, muito sofrido, muito, muito, muito. E, Sandra, qual que é a expectativa daqui para frente? A gente vê que as coxinhas já estão voltando a fazer sucesso, as pessoas já vêm aqui. E essa expectativa de recomeço? Agora é recomeçar, né? Recomeçar, que coragem, graças a Deus, isso a lama não levou. A disposição para trabalho que eu sempre tive, que eu comecei lá o meu bar em 2000, então, 15 anos de bar da Sandra, todo mundo chegava sendo muito famosa. Então, esse é o motivo para continuar. O pessoal gosta do tempero, da coxinha, dos doces. Então, é arrumar uma casinha e começar, e levar para a feira em Mariana, e construir tudo de novo. Tudo que eu batalhei nesses 15 anos, eu vou conseguir de novo, se Deus quiser. Forte história da dona Sandra. Os pescadores artesanais que dependem da bacia do Rio Doce já podem impedir o seguro-defeso nas agências da Previdência Social. Os benefícios, que são uma assistência temporária, começam a ser pagos em 1º de dezembro e têm o valor de um salário mínimo. Para requerer o seguro-defeso, o pescador deve ter cadastro ativo no Registro Geral de Pesca há pelo menos um ano. Em 2014, foram concedidos mais de 1.400 benefícios para pescadores da região. O período de defeso da bacia do Rio Doce vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro e vale para 29 municípios de Minas Gerais e 11 no Espírito Santo. Nesses meses, a pesca é proibida para garantir a reprodução das espécies. Com quase 16 mil quilômetros de fronteiras, o país quer melhorar a fiscalização dos produtos agropecuários. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou hoje o programa de vigilância na faixa de fronteira. O Brasil tem dimensões continentais, uma ideia que pode ser demonstrada em números. São quase 16 mil quilômetros de fronteiras com 10 países vizinhos. E do lado brasileiro, são 11 estados e 588 municípios localizados nessa área. Com uma fronteira tão extensa, o Ministério da Agricultura está lançando mão de duas estratégias para fortalecer a fiscalização dos produtos agropecuários que entram no Brasil. Chamar a iniciativa privada para participar da atividade e investir em tecnologia. Essas ações estão previstas no programa de vigilância em defesa agropecuária na faixa de fronteira, que está dividido em quatro eixos. O fortalecimento das instituições, a comunicação e educação continuadas, um sistema de gestão territorial aplicado à faixa de fronteira e investimentos em informação e inteligência. Até 2020, tempo de duração do programa, a previsão de investimento é de 125 milhões de reais. O alto risco é justamente onde nós não temos floresta ou vegetação intensa e a passagem é seca. Não tem um rio, não tem uma montanha íngreme, não tem uma floresta para cercar. Então, este é o ponto mais perigoso. Junto com o programa de vigilância em fronteiras, também foram lançadas outras duas iniciativas. Uma força nacional formada por 628 fiscais agropecuários, que vão atuar em situações de risco para rebanhos e produção agrícola. E o Canal Azul, que até o fim deste ano vai incorporar produtos vegetais e até o fim do primeiro semestre do ano que vem, todos os produtos agropecuários. O Canal Azul já foi testado com a carne e reduziu em 72 horas o tempo médio do transporte do container da indústria até o embarque no navio por meio de um lacre eletrônico. Nós estamos prontos, esperando as empresas se cadastrarem. Dez empresas testadas de vários lugares e então está à disposição. Nós queríamos muito que até o dia 31 de dezembro a grande maioria das empresas pudessem já estar com esse chip implantado, com esse sistema implantado. E a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também falou sobre a erradicação da febre afitosa, doença que afeta a pecuária bovina e que prejudica a exportação de carne. Segundo a ministra, a expectativa é que os três estados que ainda têm registros da doença, Roraima, Amazonas e Amapá, sejam declarados livres de afitosa até janeiro do ano que vem. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.